Quem mora em condomínio sabe, regras não faltam. Com a chegada da pandemia e cada dia uma novidade nos decretos municipais, a situação ficou ainda pior. A flexibilização para os condomínios, assim como para outras áreas, vem acontecendo aos poucos. Desde julho, ambientes como academia, também piscina, tinham sido liberados. E agora, há poucos dias, os eventos sociais foram autorizados, como, por exemplo, em salões de festas, também aqui em áreas com churrasqueiras. Só que isso gerou uma certa dúvida para os síndicos, não é mesmo? Que tipo de dúvida vocês têm hoje, Charles? O nosso maior problema é a aplicabilidade do que o decreto estipula. Por exemplo, ele limita pessoas com comorbidade, como é que eu vou fazer esse controle? Pessoas com mais de 60 anos. Então, se você trouxer uma pessoa idosa no seu carro, como é que eu vou fazer para bloquear ela? Como ela vai embora? O menor de 12 anos, que ele tem que ser acompanhado o responsável? O novo decreto joga a responsabilidade sobre os eventos sociais para o condomínio. Eu penso que o decreto deveria ser mais específico na responsabilização. Quem que é o responsável por isso? Porque jogar a carga do síndico e da administração condominial são coisas muito subjetivas para você pontuar. No prédio do Washington, são mais de 200 apartamentos. A única liberação até agora foi a academia, que funciona por agendamento e tem protocolos rígidos de higiene. A piscina está prevista para ser liberada no próximo fim de semana. E isso só aconteceu depois de muita conversa com os condôminos. E já que o decreto, segundo o síndico, deixa muitas brechas, a volta das festas também vai ser discutida em assembleia virtual. Como exige um tratamento diferenciado, uma regra que move mais pessoas para fiscalizar, a gente tem que ver quanto isso vai impactar em termos de valor, em cima das taxas, e ver se as pessoas vão aceitar isso. O diretor da Vigilância Sanitária de Goiânia ressalta que a responsabilidade é mesmo dos condomínios e que qualquer excesso pode ser comunicado aos órgãos da prefeitura responsáveis pela fiscalização. Se o condomínio achar por bem, nesse momento ainda não prevê a realização desses eventos, cada condomínio tem uma vida própria e a sua identidade própria. Caso ele permita, ele deve tomar os devidos cuidados durante a realização do evento. Porque se houver uma notificação para a Vigilância Sanitária ou até para a Polícia Militar de que está havendo excessos, ele pode ser multado e autuado.